Conheça agora o Etios, o carro da Toyota de apelo popular. O compacto será fabricado no Brasil nas carrocerias Hatch e Sedan. As vendas começam em setembro com preço inicial de R$ 30 mil para concorrer com os líderes de mercado, Volkswagen Gol e Fiat Palio. A Toyota criou fama de durabilidade e status, mas agora ela vai assumir o risco e lançar um carro aquém dessas expectativas. A fabricante resolveu pagar para ver com o Etios, que será fabricado no Brasil a partir de agosto, com vendas iniciadas em setembro. O novo compacto passa longe da imagem que a marca construiu com o Corolla. O baixo custo de produção do Primo Pobre causa impacto ao primeiro olhar. Por dentro, o modelo é simples ao extremo. O Etios apresentado pela marca nessa fase de pré-lançamento é o mesmo do original lançado em 2010 na Índia, sem alterações. O modelo feito em Sorocaba, interior de São Paulo, será assim mesmo, modesto e com soluções simplórias. Seu interior deixa a desejar até mesmo quando comparados a carros extremamente simples, como Chevrolet Prisma e Renault Logan. As unidades do Etios apresentadas são exemplares pré-série montados no Japão, país onde o modelo não é e nem será vendido. As unidades seguem os padrões visuais e mecânicos dos carros que serão fabricados em Sorocaba, São Paulo. Os plásticos e tecidos do habitáculo são de aspecto extremamente simples. Já a forração do teto aparentava indisfarçável falta de qualidade e o revestimento do painel é desagradável ao tom. Pelo menos é bicolor para atenuar reflexos do sol no para-brisa. Na versão hatch, nada de tecidos nos forros das portas, apenas plástico duro. No sedã, há um discreto tecido nas laterais. E só. O padrão espartano que dá direito a parafusos aparentes e rebarbas no acabamento não deve mudar nos modelos fabricados no Brasil. O quadro de instrumentos no meio do painel foi uma forma também de reduzir custos. Serve tanto para o mercado indiano, que tem direção à direita, como para o Brasil, com a direção à esquerda. O velocímetro e o contagiros ficam no centro do painel e fazem o motorista desviar a atenção do trânsito. No meio do painel, há também um display digital. Pequeno demais, a tela que traz dados do autômetro e tanque de combustível é quase imperceptível e de difícil leitura. Há detalhes estranhos, como a tampa do porta-luvas, que quando aberta, bate na perna do carona. O acesso ao porta-luvas também é ruim. Já o puxador para destravar o capô fica sob o volante. O volante, ao menos, é bem revestido e tem boa pegada. Os porta-objetos nas portas são rasos, mas há práticos porta-copos no console central e para os passageiros do banco de trás. O compacto traz a plataforma B, derivada da que se usa no Yaris. Essa plataforma também deverá dar origem a um jipinho e uma minivan, que também deverão ser produzidos em Sorocaba. Segundo a Toyota, esta é a base mais flexível já feita pela empresa. Serve para modelos subcompactos a modelos médios. No Brasil, o Hatch terá motores 1.3 e 1.5 litro, ambos de 16 válvulas produzidos no Japão. A tendência, contudo, é que eles também sejam fabricados em Sorocaba a partir de 2014. O Hatch terá duas opções de motor, enquanto o sedã só será fabricado com o profissor 1.5 de 16 válvulas. A potência e o torque ainda não foram divulgados pela marca. O sedã tem um diferencial, amplo espaço para bagagem. Segundo a Toyota, a capacidade é de 595 litros, a maior da categoria. No Hatch, são apenas 263 litros, menos do que a do pai. Na frente, temos o tamanho normal de um carro compacto, mas quem viaja atrás fica bem à vontade. Mas nesse quesito, o Renault Logan ainda ganha. A marca diz que o Edios trará de série, ar-condicionado, som, alarme e chave com abertura remota, além de garantia de 3 anos. E lembre, airbag duplo e freios com ABS são obrigatórios para todos os novos modelos lançados no Brasil. O tradicional cliente Toyota vai entortar o nariz para esse simplório compacto global. Mas deve ser justamente a tradicional boa imagem da marca japonesa que deverá fazer este carro vender. Afinal, estamos falando de um Toyota com preço inicial de 30 mil reais. Tchau, 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 tchau.